Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Segunda-feira, 8 de novembro, no capítulo de hoje. Depois de tomar a decisão de largar tudo para ficar com Júlio e comunicar Siqueira do seu afastamento da delegacia, Antônia observa o quadro de investigações do caso que tanto se dedicou e começa a se despedir aos poucos do local de trabalho. Pegando a ex-namorada de surpresa, Domênico questiona como ela teve coragem de largar a profissão que tanto ama para ficar com Júlio, um bandido que será julgado pela justiça. Sendo muito franca com o rapaz, a policial avisa Domênico, olha só, nós sempre fomos amigos, nós tentamos uma relação que não deu certo, não é culpa de ninguém. Pelo carinho que você sente por mim, não fala assim comigo. Muito irritado, o policial rebate a ex. Você quer que eu fale como? Quem rouba é ladrão. É exatamente pelo carinho que eu sinto por você. Mais que o carinho, eu me preocupo. Ficar com o Júlio já é difícil, agora abandonar a tua carreira? Olha as escolhas que você está fazendo. Irritada com o julgamento, a irmã de Nelito deixa bem claro que ama Júlio, mesmo sabendo que ele será condenado pela justiça. E cansada de ouvir o ex, a policial pega e sai da sala. Apreensiva que o cerco está se fechando, Ligia confidencia para Taíde que a única coisa que consegue pensar no momento é em fugir do país. Preocupado, o marido da madame pergunta de onde ela tirou essa ideia. E desabafando, a mãe de Maria Pia avisa. Eles vão descobrir, Taíde. Eles vão descobrir. Está tudo vindo à tona. Se eles descobrirem que eu fiz aquilo, eu não vou aguentar. O que vai ser da minha vida? Se eles me pegarem, eu não vou aguentar, Taíde. Tentando acalmar a esposa, o ex-desembargador afirma que ela está se precipitando e aproveita para lembrá-la de que ele tem uma tornozeleira eletrônica 24 horas por dia em sua perna. Certa de sua decisão, Ligia deixa bem claro que irá fugir do país, nem que seja sozinha. Conversando com Sabine, Eric afirma estar muito feliz por ela ter se recuperado. Indo direto ao ponto, o dono do Carioca Palace avisa que depois que conseguiu contribuir para que Vitor fosse preso, ele quer de volta a guarda de Bebete. Muito compreensível e sem tentar impedir, Sabine afirma que realmente está na hora de fazer isso e aproveita para desabafar o quanto está com medo de Verdun se afastar dela outra vez. Se desculpando pelo que irá falar, Eric avisa Sabine, você sempre me apontou o dedo. Você sempre duvidou do meu caráter quando me acusavam injustamente. Você duvidava de mim, porque quem tinha um crime nas costas era você. Sem prolongar o assunto, o empresário avisa que assim que ele tiver a guarda de Bebete, consequentemente, ele volta para a diretoria da empresa. E surpreendendo o marido de Luísa, Sabine explica que essa questão ele precisará ver com Dom, pois durante o afastamento do pai de Bebete, ela assinou uns papéis dando esse poder ao filho. Sem conseguir controlar o nervosismo, Ligia implora para que a Taíde aceite fugir com ela. Eles vão me pegar, Taíde. Será que você não percebe isso? Tentando tranquilizar a esposa novamente, o ex-desembargador avisa que se ela fizer isso, estará assumindo a culpa e alerta que eles ainda podem esperar um pouco. Eu te garanto que se as coisas começarem a apontar para você, a gente foge do país. Com ou sem tornozeleira. Percebendo que acabou se metendo demais na vida da ex-namorada, Domênico resolve pedir desculpas para a policial por opinar demais em sua vida. Firme em sua decisão, Antônia deixa claro que está disposta a esperar Júlio cumprir a pena que a justiça irá determinar para ele. Inconformado com o que acabou de ouvir, Domênico questiona o porquê ela fará isso com a própria carreira. E cansada de dar explicações, a irmã de Nelito coloca o ponto final na conversa, afirmando amar o garçom. Sem conseguir engolir essa história direito, o policial decide ir atrás de Júlio para tirar satisfação. Chegando no quiosque, Domênico não respeita que o filho de Arlete esteja em horário de trabalho e enfrenta o garçom. Você está feliz que Antônia vai abandonar a carreira de policial que ela tanto lutou para construir para ficar com você? Percebendo que tudo não passa de ciúmes do rival, Júlio deixa claro que essa decisão não partiu dele, e sim de Antônia. A gente se ama e você não tem nada a ver com isso. Muito nervoso, o investigador da polícia ameaça quebrar a cara de Júlio, mas acaba caindo na real que se fizer isso, ele mesmo será o prejudicado. Deitada no quarto refletindo, Sandra Helena lembra do dia em que Aníbal e Ligia se encontrarem em churrasco e fingiram não se conhecer. Aproveitando a presença de Cíntia no quarto, a ex-camareira compartilha seus sentimentos com a amiga. Sabe o churrasco que eu dei aqui em casa? Você percebeu algum clima entre o Aníbal e a Ligia? Afirmando não ter notado nada, Cíntia questiona o porquê Sandra Helena está pensando nisso, e tentando disfarçar, a moça afirma ser só uma bobeira de sua cabeça. Já no café da manhã, Sandra Helena conta para a família que o julgamento dela está bem próximo de acontecer, e aproveita para pedir que Cíntia fale bem dela se for chamada para depor. Afirmando que irá contar somente a verdade, a camareira é interrompida por Aníbal alfinetando Sandra Helena. Mas a verdade é que ela roubou o hotel. Desconfiada de que o padrasto tem algum envolvimento no caso de Mirella, a filha de Dulcina dá um recado para o taxista. Quem tem telhado de vidro não devia estar tacando pedra no telhado dos outros não, viu Aníbal? Fazendo de tudo para investigar a vida do marido de Dulcina mais a fundo, a ex-camareira pede para que ele a leve na vila, pois irá pagar o dobro pela corrida. Já no carro, sozinhos, Sandra Helena tenta entender toda a história e pressiona. Você trabalhou muito tempo para a Lígia? E na época do acidente da Mirella, você trabalhava para ela? Você conheceu a Mirella? Muito nervoso, o taxista pede para parar com esse assunto e a moça desce do carro. Já na vila, na casa de Agnaldo, Sandra Helena compartilha com o namorado toda a desconfiança que está tendo de Aníbal. Acreditando que ele realmente tem alguma participação no acidente de Mirella, a ex-camareira confidei-se estar sentindo um mau pressentimento. Visitando uma lagueta na prisão, Maria Pia tenta consolar o namorado e afirma que aconteça o que acontecer, ela estará ao lado dele para sempre. Muito apreensivo por ser o mandante do roubo, Vitor teme que sua pena seja a maior de todos os quatro envolvidos. Chegando para almoçar em um restaurante com o Agnaldo, Sandra Helena acaba dando de cara com Lígia e faz questão de cumprimentar a madame. Afirmando lembrar de Agnaldo do churrasco, a mãe de Maria Pia é pega de surpresa com a indireta. Dele você lembra, né? Eu pensei que você ia fingir igual você fez com o meu padrasto, o Aníbal. Constrangida com a pergunta, Lígia tenta disfarçar e explica que não queria deixar o padrasto da moça constrangido. O Aníbal agora está em outra posição social, né? Não ficaria bem contar que ele foi meu motorista. Ainda justificando que na época teve que demití-lo, pois ele bateu com o carro da família, a madame tenta passar despercebido. Mas Sandra Helena acaba lembrando que a Aníbal comentou com ela no caminho da vila, que nunca bateu de carro na vida. Fingindo ter acreditado na versão da mãe de Maria Pia, a ex-camareira percebe que os dois estão mentindo e prefere mudar de assunto. Decidida a ajudar a desvendar o caso do acidente de Mirella, Sandra Helena termina de almoçar e vai até o Carioca Palace para falar urgente com o Eric. Encontrando com a Antônia na Polícia Federal, Lourenço confidencia para a colega de trabalho, que tem investigado mais a fundo sobre o caso da morte de Mirella. Indo direto ao ponto, o ex-namorado de Luís avisa Já faz algum tempo que a gente vem colaborando um com o outro e eu preciso te contar uma pista quente que eu descobri sobre o caso da ex-mulher do Eric. É sobre a Lígia. Contando que descobriu que a madame cancelou alguns procedimentos no spa do Carioca Palace, mas que retornou ao final do dia para tomar um chá com Mariazinha, Antônia acaba se lembrando de que a mãe de Maria Pia realmente afirmou ter passado o dia todo no spa. Ao final do capítulo, na sala de leitura do hotel, Sandra Helena confidencia para Eric e Luísa a desconfiança que está tendo de Aníbal e Lígia. Eric, eu vim aqui conversar com você porque eu estou sabendo de algumas coisas que podem ter ligação com a morte da Mirella. Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.